Armonia Opa Episodio Opo Não está na boa, mas está pronto. Eu não posso dar uma boa, mas eu não sei. Eu acho que é que está pronto. Eu não sei. Não sei. Eu sei. Eu não 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 sei. Meu Deus é que se torna um grande e atende a morte, em um sacrifício, oooou我在 dizer, acorde-me, resolve o problema que a gente tem. O problema que a gente está de ponto e resolve, problema que a gente está de ponto e resolve, problema que a gente está de ponto e resolve, é um problema que o homem não é, a gente só é de uma fonte. O homem não é que você tem que fazer? e eu me, na boa entrevista, eu me mandei para o Nande Bele, vou, a relata com a vaca do Senhor, e eu te aprecio, e eu te aprecio, te aprecio, te aprecio, a casa, e eu te lhe, a nossa, a minha casa, e eu te aprecio, te aprecio, e eu te aprecio, e eu te aprecio, e eu te aprecio, te aprecio, e eu te aprecio, eu me adico, e eu Erano Beramaksche, eu peço a minha casa, antes de eu entrar comigo, daí eu me treia, pm vehicle, e eu moro, mas eu digo, como lábam e semelhante da minha vida. Porque a mamãe não tem nada. Lára-lhe, se ele faz ante a minha arte marcial. Apeno o bote. Apeno o bote deve ser. E deve ser o 28 de novembro. E deve ser o Natal, o Ano Novo. O bote desse oficina. Polissian, quando o bote dizem como em, com o boto do boto da minha arte marcial. Oi! Tempo. Apenas que disseram, o bote da minha arte marcial. O abaculador da minha, com o bote dosfeitos. Estou assim, ela hoje diz que se movil, que se movil, se movil no período para onde ela, se levou de art marciales à Alfa, mas a faltar, aí mas isso também faz a faltar. Ele só faz a faltar. Ela se falou. Obrigado.